Olá, hoje eu vou falar sobre um assunto bem relevante, sobre álcool e curação. Vira e mexe, ouvimos falar que o consumo leve a moderado de álcool reduz o risco cardiovascular. Existe o chamado paradoxo francês, porque na França tem uma baixa incidência de problemas cardíacos, se comparado com outros países, apesar da alta prevalência de fumantes e da dieta gordurosa. Antigamente, supunha-se que isso era devido ao vinho tinto, com seus flavonoides, que aumentava o colesterol bom e reduzia o risco cardíaco. Porém, viu-se que também se aplica às demais bebidas alcoólicas. Muitos estudos mostram que quem bebe um pouco, ou seja, menos de dois drinks por dia, e quem não bebe nada. Mas pouca gente sabe que o álcool é tóxico para o coração. Então, muito cuidado! O consumo exagerado de álcool tem um efeito maléfico. Pode causar coração fraco, coração mais rígido, hipertensão arterial, dor no peito, piora do colesterol ruim e triglicérides, derrames e aumento da incidência da aterosclerose, arritmias cardíacas e até a morte súbita. Aproximadamente um terço daqueles que bebem muito tem evidências de coração fraco. E com a continuação dessa ingesta pesada, os sintomas de incidência cardíaca ficaram evidentes, que são inchaço, falta de ar, acordar à noite sem fôlego, podendo ser um quadro irreversível. Na realidade, o abuso do álcool é a segunda maior causa de coração dilatado em países industrializados. E também é responsável por dois terços do primeiro episódio de fibrilação atrial, em pessoas jovens. Some-se a isso os acidentes de trânsito causados pelo álcool, conflitos familiares, queda de produtividade, cirrose hepática e câncer, já que 3% dos casos estão associados ao álcool, em especial do trato digestivo e fígado, mas também câncer de mama e até melanoma. Logo, minha dica é, se você não bebe, não comece a beber com a desculpa de querer baixar seu risco cardiovascular, pois ninguém sabe se você vai ficar apenas na meia tacinha. E se você já utiliza o álcool com regularidade, reduza-o, pois nada em excesso faz bem. Esse é o CardioDF.com.br. Meu nome é André Wambier, cardiologista. Entre no nosso site, curta a nossa página no Facebook e compartilhe. Obrigado! O que é o CardioDF?com.br